Músculo, uma coisa comprovadamente difícil de ganhar. Então você tá treinando pesado, tá comendo direitinho, chega no final de semana, você sobe na balança e nada. Você não ganhou nem um quilo pra contar a história. Isso é um problema muito comum em pessoas que treinam muito. Primeiro, é um erro muito comum de treinamento. É não treinar cada grupo muscular quantidade suficiente por semana. Um estudo feito com 127 praticantes de musculação mostrou que dois terços dele treinava cada grupo muscular somente uma vez por semana. Essa divisão permite realmente que você se concentre naquele músculo e desenvolva ele muito mais rápido. Mas essa estratégia não é tão boa quanto parece. Depois de algum tempo de estudo, foi comprovado que os praticantes que treinavam cada grupo muscular duas ou três vezes por semana ganharam muito mais músculos do que os praticantes que treinavam apenas uma vez. Outra razão pra você treinar cada grupo muscular pelo menos duas vezes por semana é que a síntese de proteína normalmente só permanece elevada por cerca de 72 horas após o treino. Então, se você treinar cada grupo muscular somente uma vez por semana, você só ativará o crescimento muscular nele durante três dias. O restante da semana permanece como se você nem estivesse treinado aquele grupo muscular. Então, tente treinar cada grupo muscular pelo menos duas vezes por semana pra você ficar bolado. Só falando isso é assunto. Tô a braceta. O segundo ponto é você não está consumindo proteínas o suficiente. A proteína é crucial pro seu crescimento muscular. Porque os aminoácidos encontrados nos alimentos que você come acabam sendo utilizados como pequenos tijolos na construção do seu corpo. O crescimento muscular ocorre quando mais aminoácidos são construídos dentro do músculo. Quando isso acontece, os seus músculos estão em um equilíbrio positivo de nitrogênio, que leva ao crescimento. No entanto, para isso acontecer, é necessário que você coma proteínas o suficiente. Mas qual é a quantidade correta de proteínas que eu devo ingerir? De acordo com os cientistas, a quantidade indicada é de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo corporal. Por exemplo, se você tem 70 quilos, consumir 140 gramas de proteína já é suficiente pra você durante o dia. Agora, mesmo que você consuma muito mais do que isso durante o dia, você não vai conseguir grandes benefícios. Lembrando que eu vou deixar o link do nosso grupo no Telegram aqui embaixo. Lá onde a gente fala sobre suplementação, alimentação, treino, dicas de treino. Quem quiser participar, é só clicar no link e entrar pro nosso grupo. Bora! Outro erro muito comum que está te atrapalhando no ganho de massa é que você não está focando em ficar forte. Isso mesmo. O treinamento principal para o ganho de massa é expor seus músculos a um nível de estímulos a qual ele não está acostumado. Isso é conhecido como sobrecarga progressiva. E há diversas maneiras de fazer isso. A mais eficaz é, se essa semana você pegou 10 quilos, por exemplo, tente pegar 12 na semana que vem e 14 na próxima. Vai se desafiando até você se sentir cada vez mais forte. Você pode reparar que os maiores da academia, geralmente, são os que pegam mais peso. Quarto, você não está consumindo calorias o suficiente. Para ganhar peso e massa muscular, você deve consumir mais calorias do que você gasta diariamente. Mas agora, você precisa ter em mente que consumir mais calorias não significa comer tudo que vem pela frente, como lanche, cachorro-quente, fast food, coxinha. Senão, além de não ganhar massa, você vai ganhar muita gordura junto. Experimente consumir mais carboidratos e proteínas e ter uma dieta mais equilibrada. Mas, Adson, como eu vou saber quanto de calorias eu gasto por dia? Então, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai conseguir medir o seu gasto calórico basal. Lá você só vai precisar colocar a sua idade, o seu peso e a sua altura. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para sempre estar recebendo notificações dos próximos vídeos. Me siga lá no Instagram, lá onde eu posto vídeo diário sobre treino, alimentação, suplementação.